Sinto a saudade bailando no ar Lembranças do que se passou Eu quero é mais Do carnaval, dos carnavais Carnavais Respeitem o povo do samba Respeitem o povo do carnaval Salve a nação vermelha e bravo Eu sou viradouro e fim de papo Tá bom? Então tá bom a peça Quero te abraçar, amor Te ver sorrindo No mundo de paz Onde tudo é lindo Não há tristeza Só alegria Sou viradouro Hoje é o nosso dia Quero te abraçar, amor Te ver sorrindo No mundo de paz Onde tudo é lindo Não há tristeza Só alegria Sou viradouro Hoje é o nosso dia Salve o Deus Salve o Deus Salve ela A arte mais bela A vida florida Ai, ô sol Que lindo, vem cá Solidão sai pra lá Do morte, morte Unir o desamor Fazer ele sorri Oh, paixão Oh, paixão Marca meu coração A dama é pura sedução Sobre o apaixonado a bailar A desforra vai começar Explode a folia no alegre zindar Alegorias e botões a destilar No ponte, nas ruas, sedentas paixões Blocos arrastando multidões Explode a folia no alegre zindar Alegorias e botões a destilar No ponte, nas ruas, sedentas paixões Blocos arrastando multidões Minha Deusa Minha Deusa O cortejo seduz o olhar Melodias que fazem sonhar Nas asas do sonho Nossa senhora eu vou No duelo das flores regar o amor No sopro divino O mestre voltou O aplauso derrotou Anjos benditos cuidarão Surreta, velha, pesadeira Pura, velha, evoca os seres de luz Adotou, adotou, adotou Trás teu chachada e afastador Eu sigo com a saudade bailando no ar Lembranças do que se passou Eu quero é mais No carnaval dos carnavais Quero te abraçar, amor Te ver sorrindo no mundo de paz Onde tudo é lindo, só a tristeza Sou alegria, ó piratou Hoje é o nosso dia, quero te abraçar, amor Te ver sorrindo no mundo de paz Onde tudo é lindo, só a tristeza Sou alegria, ó piratou Onde tudo é lindo, só a tristeza Sou alegria, ó piratou Marca meu coração A dama É pura sedução Sou que eu vou apaixonado a bailar A desforra vai começar Explode a folia no alegre brindar Alegorias e gordões a destilar No ponte, nas ruas, sedentas, mais Estamos arrastando multisores Explode a folia no alegre brindar Alegorias e gordões a destilar No ponte, nas ruas, sedentas, mais Blocos arrastando multisores Minha deusa Minha deusa O cortejo seduz o olhar Melodias que fazem sonhar As asas do sonho Doce em um evento O doelo das corriga O amor O divino O aplauso O derrotou Anjos benditos cuidarão do Preta, feia Que exateia Saudação Cura Asteia Revoca um ser Distinto A totô A totô A totô A harmonia Me afasta Sinto Sinto a saudade Bailando no ar Lembrança Sinto a saudade Sinto a saudade O que eu quero é mais No carnaval dos carnavais Quero te abraçar O que eu quero é mais Onde tudo é lindo É uma tristeza Sinto a saudade Sinto a saudade O que eu quero é mais Hoje é o nosso dia Quero te abraçar Amor Te ver sorrindo No mundo de paz Onde tudo é lindo Não há tristeza Só alegria Hoje é o nosso dia Vira todo Hoje é o nosso dia Tá bom!